Eu Sou Cigano Eu Paro Pra Descansar Arma Barraca Lá Na Beira Da Cascada Perdoa Regla Na Mata Eu Começo A Balançar Ô Cigalinha Vamos Viver Viajando Ô Minha Linda Cigana Eu Sei Que Tu Amas Este Valente Cigano Eu Le 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 Nas minhas viagens carrego em minha bagagem Muita coisa pra vender Carrego ouro e um papagaio louro Fala muito e saberei Vendendo tropa montada em cavalo bom Mas só este coração pra ninguém posso vender Ô ciganinha Você sempre dando sorte Vamos se arreglando Nós vamos andando Até na hora da morte Se arreglando Se arreglando Se arreglando Se arreglando Se arreglando Se arreglando Amém.